Não está simples, não está fácil. A gente está convivendo com o estresse muito acima da média, né? Já não estava fácil antes, com a chegada da pandemia. É claro que o estresse está mais elevado, ansiedade também. Por isso a gente convidou hoje o nosso nutrólogo, Dr. Claudio Mutti. Bem-vindo mais uma vez. Oi, Carol. Tudo bem? Como é que você está? Tudo. Saudades de você. Ah, saudades de você também. Para a gente bater papo para aprender cada vez mais, né? Ah, sim. E esse tema que você escolheu, eu acho super pertinente, porque o estresse já é tão difícil, vocês chamam de gerenciar o estresse, né? Gerenciar o estresse, o estresse, a ansiedade, como você falou, né? Nesse momento de pandemia, todo mundo no estresse, no estresse de ficar doente, no estresse do trabalho, no estresse da família. Perda de... As perdas de emprego, uma série de coisas, né? Perdas pessoais, familiares, né? Então, várias coisas contribuem para o nosso estresse. Então, nós resolvemos falar dos alimentos que pioram esse estresse. Depois a gente dá uma pincelada nos alimentos que podem melhorar esse nosso estresse também, né? Tá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que que piora o nosso estresse? O nosso estresse, são várias coisas que podem piorar o estresse. Tudo que nos inflamar, tudo que inflamar o nosso corpo vai piorar o estresse. Tá. Nos inflamando, nós temos que lembrar o seguinte, porque no intestino nosso, não sei se você sabe, é onde nós temos a maior produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, o pessoal chama de hormônio. Neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer, nos acalma e felicidade. Então, tudo que a gente consome, que vai fazer mal para o nosso intestino, nós vamos prejudicar a absorção de aminoácidos, por exemplo, o triptofano, que vai produzir esses neurotransmissores, essa serotonina. Tá. Então, tudo que eu vou falar primeiro aqui, são alimentos que estragam o nosso intestino, que fazem mal para o nosso intestino. Então, nós podemos começar aqui. Com a pizza. A pizza. Todo mundo come pizza. Que é que tá bonita essa. É, tá bonita a pizza. Fizemos a godinha que nós fizemos. Pizza, aqueles pratos prontos que você compra no supermercado. Então, tudo isso aqui é feito de farinhas, tem conservantes, tem várias coisas que vão fazer inflamação no nosso corpo. Vai inflamar o nosso corpo. Além de inflamar o nosso intestino, vai passar uma quantidade grande de glicose para o nosso sangue. E aí, essa quantidade de glicose para o sangue é alta, que vai acontecendo na hora, você sente bem. Ah, que felicidade, como eu tô bem com energia. Mas, quando acontece isso, imediatamente a sua insulina aumenta. A sua insulina aumenta, que ela faz o quê? Abaixa a sua glicose. Daí, você fica mal de novo. E a insulina é um hormônio inflamatório, que causa praticamente todas as doenças. Então, como eu falei, inflamação, vai inflamar o intestino também. Daí, nós temos, ó, as bolachinhas, as coisas doces, o açúcar, até o nosso adoçante também. E você sempre comenta. Também que vai nos fazer mal. Qualquer adoçante. Qualquer adoçante, sem exceção. Porque quando você coloca o adoçante na sua boca ou alguma coisa com o adoçante, o seu cérebro fala assim, opa, está vindo coisa doce. E aí, o que ele faz? Faz o pâncreas produzir insulina. Insulina. E como eu falei, insulina inflama. Inflama o seu intestino, diminui a absorção de coisas boas para fazer os neurotransmissores. No caso, é a serotonina do prazer. Então, açúcar e adoçante, a mesma coisa também. Mas, doutor, uma pergunta. Aqui a gente está comentando dos alimentos que consumidos vão gerar toda essa parte, né, cascata, né, do estresse que você comentou. Mas que, eventualmente, o consumo prejudicaria muito? Ou só vai prejudicar se a gente comer em excesso ou se isso se tornar algo de todos os dias? Não, assim, é lógico, eventual. Porque ninguém resiste, né? Você recebeu um pedaço de pizza, você acaba comendo um pedacinho. Não é para a gente ficar sem essas coisas. Tá. Porque é como falaram, se eu tirar as coisas boas que as pessoas gostam, as coisas boas são o que nos fazem mal. Se eu tirar tudo que é gostoso, que vida que nós vamos ter? Exatamente. Não tem vida, tem que ter prazer também. É isso mesmo, concordo. Mas tem prazer com parcimônio, tem que evitar ao máximo, tem que colocar coisas boas. Ah, de vez em quando você faz uma coisa errada. É, outra coisa, essas bolachinhas, esses industrializados, a mesma coisa também. Eles vão aumentar a sua glicemia, que vai aumentar a sua insulina. E os suquinhos de caixinha, os suquinhos de caixinha tem muito açúcar também, tá? Então, a mãe compra pra levar pro filhinho e levar pra escola o suquinho de caixinha, só que vai fazer mal pra ele se levar sempre. Porque tem muito açúcar, tem conservantes, vai estragar o seu intestino, porque vai aumentar a sua insulina e estragar o seu intestino. E tem refrigerante aí também, né? Refrigerante. Ah, refrigerante, eu não vivo sem refrigerante. Ah, a gente vivia antes, né? Sem refrigerante. Agora tem que viver de refrigerante. De vez em quando. Tem muitas mães que não dão refrigerante pros filhos. Eu creio que você seja uma dessas mães, né? Sempre consegui segurar, né? Aí chegou uma determinada idade lá, quando ele tava com seis, quase sete, que ele me pediu. E aí achei que ele pudesse experimentar e a gente pudesse fazer de uma forma que ele entendesse que não era bom e que certamente não seria algo liberado, mas sim previamente conversado. E tem sido assim, então eu só deixo num dia especial, agora a gente não tem mais festa, então eu deixo a cada quinze dias numa refeição de um final de semana. Então, acho que todo mundo devia fazer isso aí também, né? Foi o que eu consegui dele. E aí eu falo, você tem que escolher. Porque, por exemplo, a gente tá falando de refrigerante todos, né? E aí a água tônica é um refrigerante. Também. Só que ela chama água tônica. Então as crianças olham e falam, não, não é refrigerante. Sim, é refrigerante. Então, eu acho que tem que ter esse ensinamento mesmo. A gente tem que conversar, porque o sabor é muito gostoso, né? Sim, você tem que ter tudo que é ruim, é gostoso. É. Mas é outra coisa também. Tudo que é ruim é gostoso. Mas é tudo que é ruim, é gostoso. E outra coisa, a gente fala, vamos preservar as crianças também, mas e os adultos? Os adultos que ficam tomando refrigerante... Ah, sim, isso eu não compro na minha casa. Tem pessoas que falam, ah, eu não fico sem esse refrigerante aqui, eu tomo todos os dias. Ai, que legal que você toma, se estraga todos os dias. Eu tomo, ponho em casa, seu filho toma e se estraga também, tá? Outra coisa, ketchup. Ketchup também é rico em carboidratos e é rico em açúcar também. Também vai fazer a mesma coisa. Passa pro seu corpo rapidamente, sobe a sua glicemia. Você fica bem, daqui a pouco você fica ruim, porque aumenta a insulina, faz hipoglicemia e te inflama. Tudo isso inflama, tá? E aqui nós temos as bebidas alcoólicas. Ah, eu vou tirar todas as bebidas alcoólicas da minha vida. Não, de vez em quando. Bebida alcoólica faz a seguinte coisa. Você toma alguma coisa, você se sente bem na hora, fica super feliz, alguns minutos, mas o efeito rebote é muito grande. Você vai ficar um dia, dois dias com o efeito rebote. O que que faz a bebida? Ela faz abaixar a função do seu cérebro e diminui também a produção do seu hormônio da felicidade, na hora da felicidade, mas depois é ruim, né? E desidrata, né? E desidrata também. Outra coisa importante, pra gente melhora, tem que ficar sempre hidratado também. Nós temos o café também. Então, o café, que coisa? Já há um tempo, ontem, nós estávamos falando de problemas gastrointestinais, etc. E o café também apareceu, ele pode ser um vilão? Então, o café em pouca quantidade é bom. Café é bom e café é ruim. Café é bom pra quem toma café e dorme, consegue dormir, o café é bom. Se você não consegue dormir, você não consegue metabolizar a cafeína. E a cafeína faz mal, aumenta sua pressão, aumenta o risco e doenças cardiovasculares. Então, se você vai tomar café, tome pouco café, não exagere no café. E aí, nós temos o pãozinho, que quem vê um pãozinho quentinho, o pãozinho é gostoso. O que é gostoso faz mal, come menos, evita o pãozinho. Ao invés de você comprar pãozinho, faz uma tapioca, que é mais saudável, passa mais devagar a glicose pro seu sangue, sobe mais lentamente sua insulina e te inflama menos, né? Deixar pra um final de semana, ou enfim, um dia na semana, né? Um dia, evitar o máximo possível, né? Aqui nós temos os produtos que são feitos de farinhas refinadas também, a própria farinha, que é ruim também, nos faz mal, nos inflama também e aumenta a nossa glicemia bastante também. Outra coisa, os chás, todos os chás, não, os chás que tem mais cafeína, o chá preto, o chá verde, o chá mate, esses chás são que aumentam a cafeína também, que nos fazem mal. A cafeína, a cafeína, ela faz a seguinte coisa, ela aumenta o seu hormônio do estresse também, então o chá e o café aumentam o hormônio do estresse. Eu vou colocar uma perguntinha do público e já já a gente fala do hormônio do estresse, certo? Perfeito. Na tela, quem escreveu pra gente? Obrigada, Mari, um beijo pra você. E a sensação de trazer aquele bem-estar que temos ao consumir esses alimentos ruins? Então, Mari, dá satisfação, sim. Você come qualquer dessas coisas, aumenta a sua glicose rapidamente, você tem energia, você se sente bem, mas só que mais rapidamente ainda aumenta a sua insulina, o hormônio inflamatório que vai diminuir essa sensação boa que você teve. Então, o resultado são minutos de sensação boa e o resto do dia se estragando. Então, de vez em quando, só como a Carol falou, é muito de vez em quando, não pode abusar, tá? Mesmo a bebida alcoólica, se você beber demais, também é a mesma coisa, você põe o seu cérebro mais calmo, trabalha menos, produz menos serotonina, e vai ficar mal depois, vai piorar seu estresse, sua ansiedade e tudo. E eu acho que muitas vezes, essa questão também, gente, a Klaus está dizendo uma sensação repentina de prazer, né, que a gente tem com os alimentos. Eu acho que um ponto importante é que a gente acaba não tendo limite do consumo, porque é tão gostoso, então existem, né, uma massa muito bem preparada com um molho espetacular, a pizza, que é a paixão e tal. A gente acaba... Ah, não, tá muito bom, então eu vou... E ultrapassa o limite e aí o prejuízo é maior ainda. Talvez se a gente conseguisse, mesmo que fazendo... Ah, eu quero um pedacinho de pizza, você comeu um quadradinho, enfim, ninguém vai fazer isso. Mas se você conseguisse fazer isso, você ia poder ter esse prazer mais vezes na semana. Não é muito assim também, Dr. Klaus? Ou se não, você faz na sua alimentação, põe as coisas boas, que nós vamos dar uma pincelada nas coisas boas. Ah, vamos começar a falar delas. É, das coisas boas e põe o seu pedacinho de pizza, então. E aí essa coisa, dessa sensação que dá rápida, que você se sente bem, é a sensação da droga. A gente sabe que droga é horrível, droga vai levar à morte, não tem... É difícil sair da droga, você tem uma sensação boa e o resto do tempo você se destruiu. É verdade. Então você tem sensação boa, Mari, depois você se destrói. Então é pouquinho, é regular, é colocar coisas boas e um pouquinho da coisa ruim na hora que você precisar. Se você conseguir consumir coisas boas a maior parte do tempo, é melhor. Você vai fazendo uma limpeza no seu corpo, você vai limpando o seu intestino. Se você tiver um intestino melhor, você consegue absorver os aminoácidos que, por exemplo, o triptofano, o aminoácido que vai produzir a sua serotonina e que vai deixar você com prazer mais tempo. Então é limpar o seu intestino. E como que eu limpo o meu intestino? Tiro essas coisas ou consumo o menos possível. E coloca isso. E coloca isso. Eu melhoro o meu intestino. Açúcar. Açúcar faz o quê? Ela faz as bactérias ruins, açúcar, farinha. E todas essas coisas fazem as bactérias do intestino ruins proliferarem. E o que as bactérias ruins fazem? Elas comem os nutrientes bons. E sobra o quê pra você? Nada. Caloria pra você engordar. E o que eu faço pra melhorar essas bactérias boas, diminuir as ruins? Eu como bastante fibras, verduras, abacate é uma coisa boa, frutas, tudo pra melhorar o meu intestino. E aí eu quero colocar, então, meus aminoácidos, que é o triptofano, pra melhorar a minha quantidade de... Como diz que é o hormônio, mas são neurotransmissores da felicidade, que é a serotonina. Aí eu faço o quê? Aí eu coloco ômega 3, que tem no salmão, tem no atum, mesmo em latinha, melhor com óleo. Sempre a falata, a coisa no óleo, porque o óleo tira todo o metal pesado. Eu coloco os ovos, espinafre. Uma coisa boa pra colocar é laranja pra estressado, vitamina C pros estressados. Por quê? A vitamina C diminui o cortisol, dá uma sensação de relaxamento. Mas não é pra você fazer sucos de laranja, que muitos sucos de laranja só vai te prejudicar. Porque tem muita frutose, vai aumentar a sua insulina também. Então você coloca laranja, você coloca limão, kiwi, acerola, acerola que é rica em vitamina C, pra diminuir o seu estresse, o seu cortisol. Que legal, que legal. E aí outras coisas que você usa, ó, banana é bom, que tem esse aminoácido que é o triptofano, pra você ficar feliz. Banana é bom, chocolate, chocolate é ótimo. É ótimo o chocolate 70%, 60% no mínimo. Chocolate que tem muito açúcar, que tem leite, não vai fazer bem. Então começa a acostumar com chocolate 70%. Ó, chocolate 70%, fácil de encontrar. É gostoso, né? O preço é a mesma coisa, bem tranquilo. E outra coisa que você pode colocar também, arroz integral, os alimentos integrais, aveia é bom. A gente precisa, pra poder fazer, transformar esse triptofano em serotonina, nós precisamos de vitaminas do complexo B, B6, B9, B12. Que estão nas proteínas de origem animal. Exatamente. Nós precisamos do magnésio também, pra transformar. Então, eu consumo as coisas que tem triptofano. Primeiro eu limpo o meu intestino, deixo ele funcionar bem. Consumo as coisas que tem triptofano. E aí, eu consumo as coisas que tem vitaminas B6, B9, B12 e magnésio, pra poder transformar exatamente tudo aqui, tudo aqui, pra transformar esses aminoácidos, que são os triptofanos, em neurotransmissores, pra você ficar feliz, dormir feliz. Sem ter que... Sem ter que beber isso aqui. Ter esse prazer vindo de alimentos. O triptofano, além de fazer a serotonina, hoje eu tô falando de muito, né? Fala, doutor, a gente adora. O triptofano, além de fazer a serotonina, que é o hormônio do prazer, de relaxamento, ele faz também a melatonina, que é o hormônio do sono, que é maravilhoso. Você dormiu bem, limpa os radicais livres, você fica melhor. Então, evitar ao máximo isso aqui, consumir ao máximo desses aqui, pra ficar feliz. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Obrigada, Adriana, um beijo pra você. Podemos substituir o pão pela tapioca? As calorias não são as mesmas? Vamos falar um pouquinho, então, da tabela nutricional, vai. Vamos comparar as tabelas nutricionais. Pode substituir, sim. Você vai falar que as calorias são praticamente as mesmas. Mas que vantagem eu tenho? Uma vantagem, a tapioca não tem glúten, e glúten inflama. Como eu falei, tudo começa na inflamação. Glúten inflama, tapioca não tem glúten. E a tapioca tem um índice glicêmico menor, ou seja, passa mais devagarzinho pro seu sangue, essa glicose que vai aumentar, e vai aumentar a insulina. Então, a tapioca é melhor que o pão. E ainda pra fazer a tapioca, a gente pode pôr o ovinho, né? Pode pôr o ovo. Aí diminui um pouco, aqui você fica aquela crepioca que é bom. Muito gostoso. Então, você pode pôr o atum. Com queijinho, assim, o queijinho. Você pode fazer o que? Leite de coco, pega aquele restinho do coco. Eu acho que a gente já fez leite de coco aqui ou não. A gente põe na comida tapioca, porque é bem gostoso. Mais docinha, né? E salgada dá pra brincar também. Dá pra fazer até enroladinho com algum legume, bem temperado. Dá, dá. Fica tranquilo. Põe espinafre, é gostoso. Põe espinafre bem temperadinho. Fica uma delícia. Já fez? Se não fez, faça. Não, adoro. E vocês sabem que, assim, gente, tudo é hábito, né? Eu já falei algumas vezes aqui, sempre tem público novo, acho que sempre vale ressaltar, mas muita gente que acompanha a gente todos os dias já deve ter me ouvido comentar. Que tem questões que são culturais. Então, a gente nasceu, né? E fomos educados, então, até o pauzinho francês de manhã, quentinho, tal café da manhã. Se a gente for pra outros países, os hábitos pra café da manhã e outras refeições acabam sendo diferentes. Então, é tudo cultural. Se a gente conseguir mudar, né? Não quer dizer que vai ser ruim. Por exemplo, eu consigo comer, mas numa boa, no café da manhã, atum e frango. Mas numa boa. Batata doce. Ah, não, cara, mas de manhã, não é estranho? Não, pra mim, comida é comida. É questão de costume. É muito interessante avaliar essa questão cultural também, gente. E, claro, tem que tentar. Tem. Os pais que têm que começar a fazer isso aí. Os pais são os exemplos do filho. Se vocês têm uma comida ruim, não é muito boa, muito saudável, seus filhos vão falar, meu pai e minha mãe são perfeitos. Então, eu vou seguir o que eles fazem. Então, os pais têm que começar a mudar. É, e o que tem em casa, né? Chegar numa conclusão, abrir a geladeira e ter melhores opções, certo? Com certeza. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Dr. Claudio Mutti está lá no Insta, cheio de vídeos, de dicas, também tem um monte de coisa bacana no Instagram dele, que é o arroba doutora abreviado, Claudio Mutti, o Mutti com dois tese. Dois tese. E outra coisa, eu tenho o meu canal do YouTube, Dr. Claudio Mutti, então tem bastante coisa. E no meu Instagram, Dr. Claudio Mutti, vocês podem escrever que eu respondo todo mundo, não sei como termine hoje, mas respondo todo mundo. E as dúvidas também podem colocar e as ideias também. Está sempre aqui com a gente, há muitos anos que nos conhecemos, né, doutor? Obrigado. Um beijo, eu acho que tem mais tempo, porque eu te conhecia antes do Você, bonita. Muito mais. Obrigada, viu? Beijos, tchau, tchau, tchau. Até a próxima.